Seu canto triste É porque não tenho você Com outras mulheres Já não tenho o mesmo prazer Você chegava Seu perfume me embriagava De sua boca Eu ouvia ternas palavras Seu canto triste É porque Tudo mudou Você se foi Só saudade Comigo ficou Em nossa cama Outro amor Não consigo amar E meu corpo reclama Se alguém Deita em seu lugar E agora eu pergunto Suado Para lhe dar prazer Dos meus beijos Molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Seu canto triste É porque É porque Tudo mudou Tudo mudou Você se foi Só saudade Comigo ficou Em nossa cama Em nossa cama Eu na hora Na hora de amar Ou será que Esta outra pessoa Me fez esquecer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para lhe dar prazer A gente dá muitas mancadas Tentando acertar Um caminho Pra felicidade Em algum lugar Se entrega Primeira ilusão E depois se arrepende Não estou reclamando Eu sei que é errado Que a gente aprende Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Eu nem quero lembrar O passado Pra não sofrer mais Eu nem quero lembrar Eu nem quero lembrar Nesse instante Que um dia te amei E para não chorar E para não chorar Não vou mais voltar Eu nem quero lembrar Você apenas me usava Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Eu nem quero lembrar Eu nem quero lembrar Malena Me esqueça Baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante cor de rosa Minha senhora Minha senhora É meu É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Malena Você lembra esta canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo, Malena Tudo que sonhei Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos 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 O chão Amigos 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 Dinheiro que pague, ternura antiga. Hum, hum, hum. Mulher, há um homem como eu. Você não deve enganar que sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar. Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz. E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz. Se errar uma vez dou o castigo para não se acostumar. Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar. Se errar outra vez dou o castigo para não se acostumar. Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar. Mulher, há um homem como eu. Você não deve enganar. Que sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar. Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz. E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz. Se errar outra vez dou o castigo para não se acostumar. Se errar outra vez dou o castigo para não se acostumar. Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar. Se errar outra vez dou o castigo para não se acostumar. Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar. Se errar uma vez dou o castigo para não se acostumar. Se errar outra vez mando embora pra não se acostumar. Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar. Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar. Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar. E tendo ausente de quem ama loucamente. Dentro de mim pelo seu nome vou gritando. Em outros braços sei que agora se encontra. Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar. Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar. Não voltarei jamais eu sei aos braços seus. Amei demais também me amou. Você foi tudo em meu viver. Mas o destino transformou tudo em sofrer. As minhas noites de lembranças eu transporto. Seu corpo em chamas para se apagar ao meu. E a minha boca com meus beijos sei que buscar. Sonhando tanto com meu corpo que foi seu. Foi tão bonito nosso amor. Foi tão bonito nosso amor amor eu sei. Mas sei também que nunca mais irá voltar. Outro corinho outro amor igual não tive. Mas sei também que nunca mais me amou. Você foi tudo em meu viver. Você foi tudo em meu viver. Mas o destino transformou tudo em sofrer. Amar alguém que é de alguém que é de alguém. Eu sei que é contra a lei de Deus. Não voltarei jamais eu sei aos braços seus. Amei demais também me amou. Você foi tudo em meu viver. Mas o destino transformou tudo em sofrer. Mas o destino transformou tudo em sofrer. Nem mesmo o drama penoso em que vivo. Fará voltar teu amor para mim. Foram mentiras tuas juras. De amor que só deixaram sombras. Tristes assim. Se o teu amor fosse mesmo verdade. Se tu sofresses o quanto eu sofri. Entenderias o dilema. De um triste coração que ama. E não é feliz. Sobras nada mais. A tortura é meu ser. Sobras nada mais. Que me vão enlouquecer. Hoje estás feliz. Ao lado de outro me vendo. Eu sozinho aqui sofrendo. E aos poucos vou morrendo. Nesse drama sem final. Sobras nada mais. Sobras nada mais. Atormentam os meus dias. Sobras nada mais. Nunca mais tive alegria. Se algum dia fizeres o mesmo. Com este alguém. Com este alguém. Que em teus braços está. Podes voltar. Que eu estarei. Com aquele mesmo amor. Que guardo. Para te dar. Porém. Se agora tu amas fielmente. Peço que esqueças. Que um dia eu te amei. Pois eu não quero. Que este outro. Sobra o que eu sofri. Vivendo. Nesta solidão. Hoje estás feliz. Ao lado de outro me vendo. Eu sozinho aqui sofrendo. E aos poucos vou morrendo. Nesse drama sem final. Sobras nada mais. Sobras nada mais. Sobras nada mais. Que me vão enlouquecer. Hoje estás feliz. Ao lado de outro me vendo. Eu sozinho aqui sofrendo. E aos poucos vou morrendo. Nesse drama sem final. Sobras nada mais. Da tua imagem querida. Sobras nada mais. Sobras nada mais. Só tenho sobras na vida. E aos poucos. Sobras nada mais. Sobras nada mais. Sobras nada mais. Sobras nada mais. A rua de balança, a rua de balança, iai, iai. Eu queria ser o vento, pra tocar nos seus cabelos. Eu queria ser um sábio, pra lhe dar muitos conselhos. Eu queria ser a rosa, que enfeita seu jardim. Eu queria ser o amante, ter você só para mim. Eu queria ser a fonte, que ameniza sua sede. Eu queria ser o escravo, que balança sua rede. Eu queria ser a fonte, que ameniza sua sede. Eu queria ser o escravo, que balança sua rede. Balança, balança, a rede balança, balança, balança. A rede balança, 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 balança. A rede balança, 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 a rede balança, iai, iai. Eu queria ser o vento, pra tocar nos seus cabelos. Eu queria ser o sábio, pra lhe dar muitos conselhos. Eu queria ser a rosa, que enfeita seu jardim. Eu queria ser o amante, ter você só para mim. Eu queria ser a fonte, que ameniza sua sede. Eu queria ser o escravo, que balança sua rede. Eu queria ser a fonte, que ameniza sua sede. Eu queria ser o escravo, que balança sua rede. Balança, balança, a rede balança, balança, balança. A rede balança, 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 balança. Verônica, me sinto tão só. Quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que não posso mais Que te quero tanto, amor Que te amo tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quero teus olhos olhar Quando não estás junto a mim Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que não posso mais Que te quero tanto, amor Que te amo tanto, amor Vou botar placa de venda nesta casa No contrário No contrário, terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora Que nesta casa Que nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa De que vale uma casa assim tão grande Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Aqui eu não posso morar Terei que abandoná-la Terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa E nesta casa não consigo mais morar E que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Vende-se uma casa Ao primeiro Em mim você plantou o amor E em mim fez nascer novamente A ilusão Você conseguiu dar a vida Fazendo sorrir o meu coração Jamais poderia pensar Que de tantas promessas fosse esquecer E quando eu mais precisava Você não estava Clamei por você Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti Espero por ti, por ti, por ti Você me levou por caminhos Tirando os espinhos Só flores deixou E juntos E juntos Andando na estrada Esquecemos Que nada pudesse mudar Jamais Jamais poderia pensar Que de tantas promessas Fosse esquecer E quando eu mais precisava E quando eu mais precisava Você não estava Clamei por você Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Você me levou por caminhos Tirando os espinhos, só flores deixou E juntos andando na estrada Esquecemos que nada pudesse mudar Jamais poderia pensar Que de tantas promessas fosse esquecer E quando eu mais precisava Você não estava, clamei por você Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Estou aqui, aqui, aqui Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Hoje eu não sou mais o mesmo Tendo que estou feliz Tento encontrar outro alguém Mas tudo enfim me lembra você Desde que você partiu Minha vida é sofrer Como é que eu posso ser feliz Sem você Se não existe amor Igual a você Hoje eu sinto que a vida Já não vale nada O meu castelo de sonhos Rolou pelo chão Dizem que o pobre que sonha De mais não tem nada Eu só queria você Para ser meu amor Será que eu sonhei demais E o meu castigo foi perder você Será que é meu destino viver sem você Como é que eu posso ser feliz Feliz sem você Se não existe amor Igual a você Como é que eu posso ser feliz Feliz sem você Se não existe amor Igual a você Lá, 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 lá Você, de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que alguém me quer Eu vim conversar Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Eu peço não deixe acabar Se ainda existe amor 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 Pegue em minha mão E me diz então Que eu sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que eu sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que eu sou teu Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Por amor, carinho e paz Não vou deixar o coitadinho Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou ficar no meu coração Eu vou ter leilão Esse dia outro Que aencies que jude Eu vou barreco Eu vou fazer leilão Quando você aplica Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Traguei dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vindo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vindo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Terminei com ela Mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer? Não quero voltar Mas tenho receio Dela não me aceitar O amor é bom Mas as vezes não é compreendido Pois agora estou Sem o seu amor E estou perdido Oh meu Deus O que é que eu vou fazer? Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar E que pra sempre vou viver Sem ter ninguém para amar Terminei com ela Mas eu gosto dela O que é que eu vou fazer? Não quero voltar Mas tenho receio Dela não me aceitar O amor é bom Mas as vezes não É compreendido Pois agora estou Sem o seu amor E estou perdido Oh meu Deus O que é que eu vou fazer? Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar E que pra sempre vou viver Sem ter ninguém para amar O que é que eu vou fazer? Oh meu Deus O que é que eu vou fazer? Tenho a impressão De que ela não Vai me aceitar E que pra sempre vou viver Sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver Sem ter ninguém para amar E que pra sempre vou viver Sem ter ninguém para amar Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer? No que eu posso fazer? Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com amor E já não quero mais nada E já não quero mais nada Eu vivo só para amar Amar você Amar você No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afastar Mas quando acordo a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias A vida sem alegria A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não existo E vou gritando E vou gritando A cantar E vou gritando A cantar Você é doida Deusa amada E atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder Transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Você é doida Desalmada E atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder Transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Conheço muitos Conheço muitos Que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos Hoje vivem Lamentando Dias e noites Chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo O negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se defender do teu amor E teu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é doida Desalmada E atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder Transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Conheço muitos Que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos Hoje vivem Lamentando Dias e noites Chorando Pois ficaram na saudade Porém comigo O negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se defender do meu amor E meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é doida Desalmada E atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder Transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Você é doida Desalmada E atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder Transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Você é doida, desamada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Quantos erros, quantas brigas Nossa vida de intrigas Tem que ter um ponto final Já não somos mais amantes E estamos tão distantes Tudo isso é muito mal Não existe nem ao menos Uma sobra da verdade Do que foi o nosso amor Ele acabou, virou mentira E você já não inspira Esse poeta sonhador Nosso amor Já virou lixo Vivemos brigando Parecemos bicho Nosso amor Já virou besteira Pra você não faço De uma brincadeira Quantos erros, quantas brigas Nossa vida de intrigas Nossa vida de intrigas Tem que ter um ponto final Já não somos mais amantes E estamos tão distantes Tudo isso é muito mal Não existe nem ao menos 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 Já virou besteira Pra você não faço De uma brincadeira Não existe nem ao menos Não existe nem ao menos Meu Deus, ela me deixou chorando E hoje vivo lamentando Pelo seu sincero amor Eu sei que ele pensa em este amor É uma longa tortura Eu prefiro morrer Na terra, aqui se faz, aqui se paga Pois pensei que estou pagando O que fiz, ó minha amada Meu Deus, eu pergunto a todo mundo Por onde anda, meu amor, eu não sei Ligamos sem querer por nada O seu nome Trago no meu pensamento E tudo para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Teu amor Quero que digas a ela, meu Deus Que ela pode, por favor Que ela pode, meu amor, eu não sei O seu nome Trago no meu pensamento Isso para mim Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela, meu Deus Que ela pode, por favor Que ela pode, por favor Não vai embora, meu bem Não vai embora, se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas vidas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas vidas são coisas passageiras O que será desta minha vida sem o seu amor, sem o seu carinho Eu vou sofrer por esse mundo sem rumo igual um passarinho Quando perde seu ninho Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai jogar o nosso amor por terra Pois há tanto tempo eu vivo a limitar No meu peito uma esperança De um dia mais tarde com você me casar Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passadias Não vai embora, meu bem, não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora, meu bem, não vai embora As nossas brigas são coisas passageiras Não vai embora, meu bem, não vai embora